Reconhecemos que devemos Às vinte e quatro horas a Ti, Senhor Honra e glória a Ti, abra a vez de nós Às vinte e quatro horas a Ti, Senhor Em tudo é, em tudo é Fiel, fiel Em tudo é, em tudo é Fiel, 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 fiel Não somos dignos do Teu cuidado Às vinte e quatro horas o nosso Senhor Aquele milagre, aquela vitória Às vinte e quatro horas o nosso Senhor Em tudo é, em tudo é Filião, filião, em tudo é, em tudo é Filião, 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 filião Tu és filião, Senhor Tu és filião, Senhor Filião, 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 filião Tu és fiel, Senhor Tu és fiel, Senhor Vem, oh, vem, oh Vem, oh, vem Esse é o coral resgate E nós declaramos que ele é fiel Ele é fiel, ele é fiel Pois ele não teve por usurpação ser igual a Deus Mas antes ele se humilhou Esvaziou-se de si mesmo E foi fiel até a morte E morte de cruz Pela salvação Obrigado Pela salvação Obrigado Cante Pela salvação Obrigado Pela salvação Obrigado Pela salvação 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 D.O.